No último episódio, o time do Real Madrid conseguiu a classificação na Champions League e agora vai disputar contra o City na última rodada a liderança desse grupo. Goleirão Gabigarra fez a maior atuação da vida, pelo menos segundo os caras que dão as notas. Ele teve nota 9,5, considerado 10, já que ele é inexistente aqui no PES, e foi a nossa maior nota da carreira e diante do Barcelona. Além de ter marcado um gol na Champions League. Mas já fica ligado porque hoje, além da decisão contra o City valendo a primeira posição da Champions, temos o Mundial de Clubes. E olha só o nosso adversário das semifinais, é o Awilau de Neymar Jr. Tá aí o Gabigarra concentrado, o Modric com cara de maluco. Vamos lá pra mais um vídeo, se tá amando a série, se tá curtindo, tu já sabe. Já chega de voadora no botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo e caiu de paraquedas. E também cara, me siga lá no Instagram se você ainda não segue e confira os meus outros canais. Geração Gamer 2 e 3, todos os links na inscrição. Vire membro do canal também, caso você queira apoiar o meu trampo aqui. Partida já começa com o time do City tentando uma pressãozinha. Barcelona jogou, mano, muito pouco no último episódio porque a gente embaçou os caras, mas o Barça também tá tentando uma vaga nessas oitavas da Champions. Aí o Camavinga, tabelou, o City desce, Juan Quadrado meteu bola pro Camavinga. Ele tentou girar pra cabecear, acabou dando uma de zagueiro, né? Afastou ali a jogada, mas tem mais uma pro City. Quadrado, eles precisam vencer, a gente joga pelo empate. Mas aí deu uma sabucada na gaveta, chute cruzado, é forte demais, o Juan mata. Vamos ver nessa câmera pra ver o sistema ali do chute dele, ó. Quadrado trouxe, tocou, ele girou. Ah, como que pega? Sem chance, né, velho? Um chutaço. Véi, ah, tem hora que, mano, tem hora que dá raiva da Konami. Olha essa bola, eu tô apertando pra sair, aí o Garra foi e saiu com o pé, cara. Ele ficou travado, ele ficou travadão, cara. Tava igual um robô, mas aí, não um robôzão, Cristiano Ronaldo. Mas, ó, se liga. Aí quando ele foi, ele foi com o pé. Se era pra ir com a mão, ah, é grotesco, velho. Tem hora que dá, tem que ter muita paciência com a Konami. Vai o City novamente. Eita, mas a gente meteu 4x0 no trash. Vamos tomar um 5 aí do City. Tá bizarro, hein? Segundo gol desse cara. Estão deixando muito espaço, né? Aqui ele ganhou do Chihuahuan e o Chihuahuan ficou igual um mongolóide tentando. Eu não sabia pra que lado ele ia chutar. A gente foi pego ainda no contrapé, né? Eu dei um passo pro outro lado antes da finalização dele. Aí, ó, esse momento. A gente deu uma puxadinha. Quando foi pra voltar, já era. O Amata tá na linha de fundo. Já vai passando pelo Chihuahuan. Toca pro meio. Não, ele tentou mais um. Mano, eles tão querendo nos humilhar. E se ele fizesse essa jogada e desse certo, seria um golaço. Já tamo é de olho no Mundial, velho. Já esquece essa última partida aqui, ó. Mas o bom que a gente tava classificado pra não correr risco de ser eliminado na primeira fase. 4 a 0, mano. 4 a 0. O time tá todo desconcentrado. E acaba o massacre dos caras. Se a gente fez 4 a 0 no Trash e tomamos 4 do City também. Mas é verdade, né, velho, que depois da bugada lá do 2 a 0, eu meio que perdi noção, né? Dei uma desanimada. A gente é louco, né, velho? Que a gente não volta o save mesmo quando é prejudicado pela Konami. E já foram uma... Mano, quem tá assistindo a série aí, já comenta aí embaixo quantas vezes a gente foi prejudicado pela Konami. Mas o 4 a 0 ali também não tinha como a gente fazer muita coisa. Passou ali, opa. Atlético de Madrid foi eliminado, hein. Overhampton e Fainord no grupo UE. No FJUV e o Porto de Portugal. Ah, salve pra galera de Portugal. Olha só o United e também o Barcelona, nosso ex-clube no grupo G. No H, o Brugge e um time bugado. Tomara que ele seja eliminado pra frente. No grupo A, PSG também um dos nossos ex-times. Também avançou junto com Valencia. No grupo B, Bayern de Munique e Benfica. No C, Milan e Galatasaray. E o Milan também nosso último time, aliás, também avançando. Seguimos na liderança da La Liga com 43 pontos. E agora então temos o Mundial de Clubes. Bora tentar chegar na decisão. E o Awilau não é nem um time bobo, né. Tá cheio de craques. E apesar de tudo, né. Tá cheio de craques hoje. Mas tem muitos jogadores aí que se basaram fora. O Neymar não tá, né. Pelo fato da gente já ter iniciado o save antes dele ir pro Awilau. O Cuejar tá de capitão ali. Já saiu também. O time deles, ó. No ataque tem aquele cara bem bonzinho, né. O Dion ali de alô. Ele é danado. Esse Mundial aparentemente é no Qatar, hein, cara. Vamos encarando então o time do Awilau. Gabigarra. Tem que fazer a diferença. Daqui a pouco a gente vai ver quem é o time que venceu a Libertadores. Provavelmente será um finalista. Real Madrid tá começando metendo pressão, ó. Tabelinha, o cubo recebendo. Olhando aí pra grande área tem o Benzema. Ele ameaça, ele cruza, mas só ganha escanteio. Porém, na cobrança de escanteio não dá pra ver nada. Mas vamos ver nessa câmera aqui, ó. Cobrança de escanteio. O Luka Modric manda. E aquele maluco. Ele bota a bola na rede. 1x0 o Real Madrid. Aí tem o Awilau tentando. O Valverde já perde e já pega essa bola, aliás. E tem opção lá passando, ó. O time vai tocando, vai jogando muito bem. É pra fazer. Capricha. Limpa. Bate pro gol. Faz um golaço. Luka Modric. Mas olha só como o Awilau dá espaço, hein. O nosso capitão chegou. Fez a finta. Olhou. Bateu forte. E ela passa atirando tinta da trave. Parou a jogada, hein, ó. Tinha o ataque nosso ali. O camisa 7 pra ver, né. Já foi do Cristiano Ronaldo. Agora é daquele cara. Pelo menos ele arranjou uma falta. E é uma falta que vai ser levantada na área. Essa bola. Vamos ver. Mandou. Fechadinho. Uh, cara. Não sei se vocês viram. Mas o zagueiro do Awilau quase meteu gol contra. Aqui eles tentam. Garra. Vai assistindo o lance lá de perto. Esquece de voltar. Quase deu ruim, hein. Quase a gente toma o gol que o Pelé não fez. O gol do meio campo. E com camisa 10 deles. O time tá tentando. Tá batendo e a bola tá voltando. Ai, ah. Eu não acredito que ele dominou e saiu com essa bola pra lateral. Fim do primeiro tempo só 1x0. Tá tentando. E Galô dominou. Tocou pro meio. É gol do Awilau, hein. Empata um jogo ali com o Carridio. André Carridio. Se liga na jogada. Saindo dos pés do craque deles do camisa 10. Tocou pro Igalô. Ele também deu uma bolaça. E essa aí foi um pênalti com a bola rolando. Aí, ó. Ó, o Michael, hein, cara. O mini robozão vai entrando em campo. E o Luciano Vieto, um dos bons jogadores. O craque deles, aliás, né. O camisa 10 vai saindo. Tem que acordar. O Michael chegou. Mandou. Uma paulada. Tá de caô. Defesa. Tá de sacanagem. Olha só o lance, cara. Bola metida ali. Tava o Alaba na jogada. Ele perdeu na velocidade pro Michael. Awilau tá gostando. Tá adorando esse jogo. E Galô de novo. Limpou. Tem espaço. Vai deixar chutar. Vai deixar. Vai. O que saiu lá do meio campo. É gol do Awilau e Galô. Eu vou te falar, mano. Primeiro tempo eles não jogaram. Decidiram jogar no segundo. E olha o Valverde. Ficou só olhando, cara. Só olhando. Bem mais. O Michael tocou pra mais um chute do Awilau. Tá sendo uma zebraça, cara. Uma zebraça. Porque eles não estão com o elenco forte como tá aí na vida real, né. Aqui vários jogadores já saíram. Já vazaram fora. Mais uma jogada. Carrillo. Travessão. Impressionante. Tentou encobrir o Garra. A gente tem que ficar mais esperto, hein. Os caras sabem jogar. Outra bola levantada. E apesar da pressão deles, o nosso time não responde, né. Precisando ao menos empatar o jogo. E tá acabando a partida. E Galô fez o giro pra cima do Chihuameni. Chegaram dois. Cara, não deixa essa bola sair. Já manda com o Garra. Já bate pra frente. Vamos ver se dá mais um ataque. A bola do Garra foi excelente. Cara, 87 minutos, véi. Aí tá lamentando. Porque se liga. Mano, o Awilau deu essa bola nos nossos pés. Benzema tocou pra esse cara. O Benzema passou sozinho. E esse jumento quis bater dali, cara. Era só dar o tapa pro lado. O Benzema ia dominar. Ia sair de frente pro goleiro. Aí a cobrança do escanteio, véi. Ah, nem vai ver. Ah, vai dar pra ver. Olha só. Mano. Passou tirando tinta Maison Greenwood. Quase 45. Jogada pro Awilau. Pra matar o jogo e nos eliminar no Mundial. Ele ficou. Ele bateu. Garra. A espalmou. Vamos lá, cara. Pra pegar esse último ataque, hein. Pode ser um dos últimos. Juizão deu seis de acréscimo. Já estamos com 47. Bota lá dentro. Eden Hazard. Empata o jogo. E é o momento. Pelo menos vai segurando esse vexame. Cara, eu sei. O Awilau tá com um time muito forte. Mas aqui na nossa série, vários caras já se aposentaram. Mas eles estão mais ou menos. E o jogo tá acabando. Vai ter bola pro time. Árabe. Afasta a zaga. Vamos ver o que vai dar. Cara, é agora. É agora ou nunca. Mete o lançamento. Vai, meu pai. Passa, meu garoto. Bola lançada ali. Tirou a defesa. Acabou. Vamos pra prorrogação. 2x2. Que jogo difícil. Real Madrid, ó. Começa quietinho, na boa. Sem forçar. Aí tá marcando. Ah, o garra é danado, o garra. Cara, eu sei que quem tá assistindo ficou assim, mano. Apreensivo no máximo. Mas a gente conseguiu sair jogando muito bem. Vai arrancando o carrinho. Vídeo tocou pro Igalô. Caiu. Ah, não foi nada. E esse carrinho? Esse carrinho foi. Esse carrinho foi. Mano, como que um zagueiro dá um carrinho desse? Ah, mano. Numa circunstância dessa. Aí o brasileiro Gabriel reclamando, velho. Eu acho que foi ele, ó. Foi ele mesmo. A jogada tá ali, velho. Pra que que ele foi dar esse carrinho? Ele acertou a bola. Mas também acertou o atacante. Agora é com o Gabigarra, velho. Último lance, talvez, aí do primeiro tempo da prorrogação. E Michael, hein. O mini robozinho. Vai que é tua garra. A gente já pegou do robô original. Mas do mini não pegamos. Bola na rede, cara. Gol do Alilau. 3x2. Véi, eles tão tentando, mas perderam a bola. E tem contra-ataque pro Real Madrid. Olha só, olha só. Tá de frente com o goleiro. Que golaço. Toma lá dentro. Goleirão saiu pro Abafa. E o nosso atacante deu uma cavadinha sutil, carinhosa. Daquele jeitinho, mano. Um golaço pra empatar o jogo de novo. Mas o Alilau não desiste. Vem mais uma pancada do Carridio. Gabigarra. Gabigabigab. Tentando achar opção. Não tem um filho de Deus. Aí a gente bate no manual, ó. É uma cacetada. No manual a bola atravessa a área. Carridio vem brigando. Desarmou. Eita, mano. Vamos marcar, meu filho. Vamos marcar. Vai que é tua, Gabigarra. Tá acabando o jogo. Já não sei o que eu faço. Vamos bater no manual de novo pra ver se alguém antecipa ali, ó. Mas não tem nenhum, cara. Não tem nenhum jogador ali. Vai acabar. Fim de papo. 3x3, moleque. Vou te falar. Um jogo histórico. Pela quantidade de finalizações também, ó. 17x10. A gente acertou 9 no alvo. Eles acertaram 5. E agora é hora da gente brilhar, ó. Quem vai bater? Gabigarra já tem 75 em pênaltis. Mas ele não cobra essa. E aí é sacanagem, né? Vamos lá. Torcida apreensiva. Real Madrid não esperava por essa. Ou talvez já esperava, né? Porque em 2033, 2034, o time do Al-Ilau vai ser uma potência pela grana que os caras estão investindo. Aí é o Teló, hein? Capricha, meu garoto. Meteu o golaço do 3x3. Ele bate de pé na direita. O goleiro é o Bindin. Pegou. Pegou, cara. Bola a meia altura. Ele defende. 0x0. Agora é contigo, Garra. Aí o Carridio. Batida do Camisa 21. Gabigarra. Vamos, Paredão. Pegamos a primeira. Segundo pênalti para o Real. Mason Greenwood. Ele bate. Ele bate de direita também. Defesaça do goleiro do Al-Ilau. Ele bateu bem, cara. Lá no cantinho. Ó, Mishael bateu naquele canto, hein? Vou pular nele de novo. Vai o mini robô. Nossa senhora! Não entrou. Não entrou, cara. Não entrou. Bateu no travessão e quicou em cima da linha. Ainda bem que a gente não pulou no canto certo. Porque essa bola ia bater nas costas do Garra. Ia ser gol do Al-Ilau. E o Hazard vem para a batida. Finalmente um gol nas disputas de pênaltis. Terceira cobrança do Real. Aí o Igalo. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Não vou pegar. Igalo empata. Segue tudo igual, cara. Quarto pênalti agora. Nacho Fernandes. Capricha Nacho. Vai, Nachinho. Vai, Nachinho. Cara, pelo menos chuta, né? Não toca a bola para o goleiro. Pelo menos dá um bicuda. Uma bicudaça na bola. Aí o Satar, ele o Garra. Vai, faz gol, cara. Dá uma bicuda. Deu uma bicuda no meio. Agora é o seguinte, cara. Se esse carequinha 33 aí do nosso time perder, já era. Para a gente seguir vivo, ele tem que fazer. E o Garra tem que pegar o último pênalti. Vai, 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 vai. Boa, cara. Que cobrança, hein? Tirou do goleiro. Agora é contigo, Garra. Vamos lá, rapaziada. Mandem forças para o Garra. Mandem forças para o Gabi Garra. Está todo mundo apreensivo. Vai que é tua, Garra. Vai que é tua, Garra. Camisa 11. Ele, o Garra. Ele, o Garra. Ele, o Garra. Gabi Garra! Esperei até o último instante para fazer o salto. Vamos para as alternadas de mata-mata. Sexto pênalti com camisa 6. No Camodrit. Vamos lá, cara. É contigo, Garra. É contigo, meu paredão. Gustavo Cueja. Torcida do Flamengo conhece ele muito bem. Bate ali de perna direita. Ele que já saiu do all-in-law e foi para outro time árabe. Vai, Garra! Nossa! O problema é esse, né? Que eu nunca fico parado no meio, cara. Eles fizeram dois gols assim. Agora é contigo, Tio Amene. Tio Amene. Nossa Senhora! O melhor pênalti até agora. Uma cacetada no cantinho baixo. Vamos lá, Garra. É contigo, paredão. É contigo, é contigo, é contigo. Garra! Acabou! No sétimo pênalti. E já estava quase chegando a nossa vez de cobrar, cara. Chegamos à decisão do Mundial de Clubes. Num jogo dificílimo. E olha como o Garra sujou o uniforme ali nas costas. Saltou pra caramba o jogo inteiro. Só vamos, hein? Oi! Olha só. É um time que venceu a Libertadores. Universidade Católica. Eles bateram um all-in-law aí no Mundial por 1 a 0. Cara, é só dar uma conferida contra quem eles venceram a Libertadores. Times brasileiros ali nas oitavas. Flamengo-Corinthians. Flamengo perdeu pro Corinthians nas quartas nos pênaltis. 4 a 4 o jogo. 2 a 2 nas duas partidas. Caraca! Semifinais, ó. Corinthians atropelado pela Universidade Católica. E o Universitário tirou o time bugado que tinha eliminado o River. Então, na decisão, eles venceram ali o Universitário por 1 a 0. E essa decisão, véi, vou deixar pro próximo episódio. É a nossa primeira final aí com a camisa do Real Madrid. E é claro que a gente quer vencer de qualquer maneira. Tamo juntasso e até a próxima!